27 de outubro, povo de Deus, família evangelizar nossa missão, hoje nós celebramos a memória de São Gonçalo de Lagos, homem zeloso e cheio de pureza, é o santo do dia de hoje, ele dedicou-se a uma vida de jejuns e penitências, enquanto aplicava-se às letras e aos estudos. Então vamos conhecer a história do santo do dia de hoje, São Gonçalo de Lagos. Este santo português nasceu em Lagos por volta do ano de 1370. Tomou o hábito de Santo Agostinho no Convento da Graça, em Lisboa, aos 20 anos. Dedicou-se a uma vida de jejuns e de penitências, enquanto aplicava-se às letras, aos estudos. Homem zeloso na vivência da regra religiosa, virtuoso e cheio de pureza. Gonçalo dedicou-se também à pregação, chegando a ser superior de alguns mosteiros de sua ordem. O último mosteiro foi o de Torres Vedras, onde morreu em 1422, depois de exortar aos que viviam com ele no mosteiro a observância religiosa e a uma vida virtuosa. Então hoje nós celebramos a memória de São Gonçalo de Lagos, né? Um homem santo, cheio de pureza, cheio de Deus, que ele interceda por nós diante do Senhor. São Gonçalo de Lagos, rugai por nós, evangelizar nossa missão.